Prêmio Amaerge Patrícia Ascioli de Direitos Humanos. Dignidade e respeito são direitos de todos, em qualquer lugar do mundo. Se você luta por um país mais justo e igualitário, participe. As categorias são Trabalho dos Magistrados, Reportagens Jornalísticas, Trabalhos Acadêmicos e Práticas Humanísticas. Um prêmio que valoriza a cidadania e os direitos humanos no Brasil. Inscrições abertas até 12 de agosto. Premiação no dia 21 de outubro. Inscreva-se pelo site www.amaerge.org.br barra prêmio.